Fala aí galera, beleza? Fazendo um novo vídeo aqui pro canal, mostrar aqui os clãs de doações de tropa, velho Essa temporada os caras me taram, velho Cara, coisa que eu nunca tinha visto, velho Mais de 2 milhões de tropa doada Velho, é muito sinistro, velho, teve muitos que doou 1 milhão Velho, mas teve um aqui, cara, um cara que, velho, mais de 2 milhões, velho, é coisa demais, velho Que é tipo assim, você tá no clã normal aí, velho, você doa 10 mil e já é muito, né? A gente acha muito, velho, agora já pensa, velho Em 10 mil e o cara doa mais de 2 milhões, velho Cara, é coisa sinistra, velho, coisa de louco Se vocês gostaram aí, não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais, inscreva-se no canal se você não é inscrito Ativa o sino aí pra você não perder o seu próximo vídeo Compartilhe com a galera Velho, é muito insano Vou começar por esse aqui, ó, o Leverland É... Aqui, ó, esse daqui quase... Teve poucos que imitaram Ó, teve aqui o Kamikaze aqui, ó, 150 mil Ó, o Eduardo, 118 Ó, aqui o Caio aqui, ó, 231, velho, ó Cara, é muita tropa, velho Vamos pro CV11 XP233 Velho, mais de 2 milhões, cara Você tá é louco, velho Velho, é coisa de louco, velho Olha aqui, o Roll, o Roll barrindo Velho, 1 milhão e 97 É impressionante Caraca, velho, bora ver o que você vê que ele é Não, CV9, ó 235, velho, aí eu sou CV13 e meu XP217 O cara é CV9, ó, 235 1 milhão de tropa doada, velho, olha aí Cara, é muito insano, velho Cara do céu, é muita tropa, velho Vai tá mandar um salve aqui pra galera desse clã aqui, ó Leverland Galera aqui é Mita Esse outro aqui não doou, uma vez 0800 aqui Vai tá mandar um salve pra galera desse clã também aqui, ó Tropa 0800 Velho, esses caras que serra tropa, velho Caem no clã desse aqui, velho Esse cara fica louco E esses vídeos que tem é bom pra mostrar, velho Esses caras serrote Que pede, pede, todo clã tem, velho O cara que pede não doa do jeito nenhum Olha o... Neizinho aqui, ó 200 mil, ó Vamos ver, ó CV12 247 XP, ó Velho, 200 já é muita tropa, velho Você tá louco É, esse aqui só foi ele aí, ó Que imitou Velho, é coisa de louco Vamos ver esse aqui Esse aqui já tem uns gringos aqui, ó Ó, galera aqui, ó Começou, cento e tantos, ó Ó, 154 Esse aqui é o 320 XP325 CV13 Ó, 204 Velho, é muita tropa Velho, 50 mil Já acho muito, velho Imagina o cara doar mais de um milhão, velho Você é louco Olha aqui, velho Esse aqui, 413, velho Ó, CV11 XP2 262, velho Cara, é... É maior que o outro aqui 409 mil Bora ver aqui, ó Ó, CV11 XP228 Velho, esses caras É sinistro demais, velho Bora ver esses outros Tropa 0800 aqui Vai tá mandar um salve pra galera aí, ó Bora ver se alguém imitou aqui Velho, 2 milhões, cara É... É coisa de louco Eu nunca tinha visto Ó, Daniel Listeri21 Velho, do céu É muita tropa É esse daqui A galera quase não doaram É, o que doou mais Que foi o... Um de 100 mil ali, ó É, os caras não imitaram Bora ver esse outro aqui, ó Aqui agora começam os pobrinhos, mano Olha o primeiro aqui, ó 301, velho Olha o XP Quais 400 Vamos CV13 Velho, eu não sei qual clã aqui, velho Mas tem um clã aqui, velho Que, olha O cara doou mais de 2 milhões, velho Ah, ó Esse aqui, ó XP300, ó CV11 Esse Tarlas aqui é mito, velho É o maior XPBR 410, velho O XP do cara Doou 300 e... 311, velho CV12 também, ó Velho, XP é coisa de louco, velho 400, velho Você tá, é doido Ó, 120 168, ó Ó, aqui, ó 412 CV12 também Velho, é tropa demais Ó, 200 aqui, ó XP367, ó XP bem alto também Nossa, CV9 Cara, é muito insano Você tá, é louco Olha aí, velho Velho, é outro com 1 milhão lá embaixo Esse aqui, ó 410 Ó, CV10, ó Ó, 330, ó Olha esse aqui, velho 1 milhão e 370 Olha aí Mito, velho Olha aí Que louco Nossa Cara, CV8 XP308 Velho, muito insano, velho Cara, 1 milhão e 370 Velho, é tropa demais Ó, esse outro aqui 301 Ó, CV8 também Velho, cara CV8 XP308, hein Cara, é louco demais Bora ver o outro aqui Eu acho que é esse aqui, velho Mais de 2 milhões Velho, é Velho, é tropa demais Olha aqui O net Esse net que toda temporada O cara mita, velho Aqui, 2 milhões 164 Velho Olha o XP 452 Cara É insano demais, velho Olha aqui Que louco, velho Cara, 2 milhões Eu nunca tinha visto Velho Velho, olha aí 370, velho Olha aí Outro aqui O aros aqui, ó Meio milhão CV11 Velho Isso é tropa demais, velho Cara 2 milhões, velho Cara, eu nunca tinha visto, velho Olha isso aqui Embora ver o XP Olha o CV8 XP318 Bem alto também Velho, agora aí Esse net aqui Velho, cara 2 milhões, velho Nossa, velho Bora ver Os caras do Acho que do GG, né Aí, ó As tropas padrão De desdoar GG, ó Aqui ele deve estar Farmando também Para upar Já está Muitas defesas já Upado Porque eles Para poder aumentar o XP Porque quanto mais Eles for Upando aqui, ó O XP vai aumentando também Aí vai a doação E na atualização Da vila aqui Vai aumentando o XP Velho 2 milhões 2 milhões Cara, que coisa sinistra, velho Cara, é show demais É verdade Tem mais dois clãs aqui, ó Bora ver Ó Esse aqui Os dois primeiros Aqui já Já doaram muito Ó 358 234 Velho Olha aí 297 Cara, esse daqui A maioria do Olha ali Ó A maioria aqui É acima de 200 Ó 271 228 Velho Quem precisar de tropa, velho É só procurar esses clãs aí, ó Entra, pede e sai Eu acho que não pode ficar Ó 203 Ó Tá vendo a maioria aqui, ó 286 Ó Esse aqui, ó XP300, ó Ó CV12 250 mil Velho Eu olhei Olha aqui Um 600, ó XP303 CV9 Mitro também, ó 601 mil, velho Ó 222 388 Velho É coisa Insana demais Esse aqui, ó 202 Ó 166 146 Ó Esse aqui 635 Ó O XP também, velho Bem alto, ó CV13 XP406, ó XP top também, velho Ó Esse aqui 306 XP341 CV12 também, ó Velho É tropa Pra dedéu, velho Você tá doido, moço Olha aqui Esse Klaus aqui, velho XP341, velho 1.700.000 Tudo isso? CV13 também, ó Olha aí 1.700.000 Ela tem uns 4 acima de 1.000.000 Nessa temporada, velho Olha aqui 575 XP327 CV12 também, olha aí Mais de meio milhão, velho Cara, esses caras São sim Niche demais, velho Então é isso aí, galera Parabéns pra Pra galera aí, ó Eu acho muito massa, velho Esse scan De doação Eu sempre gostei de ver, velho E eu fico louco Pra quem gosta também, velho É show demais Então é isso aí, galera Não esquece de deixar o like aí O like ajudou demais Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Serrote aí Pra eles pararem de ser pão duro E falou Tamo junto É nóis Tchau Tchau